O Gazeta te está hoje traz a La Máquina del Tempo. A Máquina del Tempo é especializada em recuperação de venis e também raridades. Coisas que você vai encontrar aqui e você não encontra nem na internet. Para começar de surpreendente na loja, o que a gente encontra? A decoração no local, né cara? Olha o teto já. A loja dos pés da cabeça é uma inovação só, cara. A gente tem artigos bem diferentes, como essa guitarra aqui, por exemplo. Mas a decoração é o de menos. A decoração aqui é o de menos. O que importa mesmo é que é o conteúdo. Cara, isso aqui é uma história. Aliás, são várias histórias. Aqui a gente encontra de DVDs, livros e muitos discos, CDs, fotografias, posters. Olha aqui, olha aqui. O que é isso? O que é isso? Isso aqui é um box com DVDs de Metallica. Com nada mais, nada menos do que os dois primeiros shows filmados da história dos caras. Chama-se Caninstants. E, pô, isso é histórico mesmo. Nada melhor do que deixar o autor dessa história toda mostrar pra gente como é que é a loja, como é a máquina do tempo. Bom, vocês estão agora conhecendo, visitando a La Máquina del Tempo, que é uma loja e um estúdio, né? Que tem um acervo bem variado, um dos maiores do Rio de Janeiro. Então, eu vou mostrar pra vocês algumas raridades que eu tenho aqui, né? Aqui eu trabalho com discos novos. Não é um sebo. Por favor, isso é importantíssimo que seja dito. Isso aqui é uma loja de produtos novos. Então, aqui de cara a gente já vê duas edições especiais que não estão mais em catálogo dos discos do White Snake e do Deep Purple, imitando a capa do vinil. Essas edições, você até encontra o disco correspondente de uma outra forma, mas não nessa, imitando a capa original do vinil. As lojas não têm, que é um setor de música instrumental e bossa nova. Tudo isso aqui é música instrumental e bossa nova. Aqui você vai achar várias raridades, tipo Egberto Chismonte, Canhoto da Paraíba, esse disco do Armandinho, genial, de música de Caetano e Gil, uma das bandas mais cultuadas na Inglaterra, que é o Azimuth. Bom, isso aqui é uma preciosidade. É o grupo Quarteto Sambacana. O Quarteto Sambacana é o grupo onde o Milton gravou em 1967. É o grupo de bossa nova, na qual o Milton participou em 1967. Isso é muito difícil. E o disco é novo, lacrado. A gente avança aqui para a área de música erudita, onde a divisão também é uma divisão bem diferente, é uma divisão por instrumento ou por fase da música. Então eu tenho, não é aquele, música clássica é música clássica. Música clássica é um período da música erudita, que é a fase de Beethoven, Mozart, depois os românticos, os modernos, antes a música barroca e os instrumentos. Então a gente procura ter uma divisão que facilite para o fã daquele estilo de música se encontrar. Da mesma forma o jazz. Isso aqui é bacana, que isso é a coleção dos filmes do Bruce Lee, que também é um troço que você não vai achar muito fácil por aí. Aqui um livro com posters dos anos 30 de filmes. Dança. Esse livro, por exemplo, é o livro das fotos da Rádio Nacional, que é um projeto que eu participei da recuperação dos programas de rádio da Rádio Nacional. Um outro livro bastante interessante é esse aqui, que é A Casa Edson e Seu Tempo, que é a história da gravação no Brasil desde 1902, a história da primeira companhia de discos gravadora, que é a Casa Edson, que vem quatro CDs de música, com gravações de 78 rotações, feitos a restauração por mim e a masterização em partes também por mim. Aqui é a parte do estúdio da La Máquina del Tempo, onde tudo aqui está interligado. Eu tenho um receiver Yamaha, que recebe uma garrar, um toca-discos garrar, com agulha Shure, e isso aqui que é o rei dos todos os tape decks, que é um Nakamichi 1000. Esse tape deck é uma raridade, é um deck de 1976, que está todo novo, com peças novas, e que quando foi lançado, era o deck mais caro do mercado mundial. Então, as restaurações que são feitas aqui, de vinil e cassete, é com equipamento top. Diferente de muita gente que passa para o CD. Não, aqui a gente restaura. Vocês estão ouvindo, por exemplo, a restauração desse vinil aqui, que eu acho que não vai nem dar para pegar... Me ajuda aqui. Eu acho que não vai dar para pegar o estado dele. Não sei se tem a definição na lente, mas dá para ver que ele está uma graça de todo o lenhado. Além de estar empenado. E foi todo restaurado, a gente está ouvindo agora o resultado. Porque o sistema é... Você passa por uma agulha de qualidade. A conversão é enviada analógico para o computador, onde tem uma placa M-Audio, que faz a conversão 24 bits. A restauração é toda feita, usando um software profissional da Sony, WaveLab, onde a gente tem todos os recursos de retirada de ruído, masterização, e acesso às faixas. Além também da gente fazer a parte de vídeo. Então, nós temos aqui dois VHS distintos, de qualidade diferente, apesar de ser da Panasonic. Além desses dois, eu tenho mais outros dois, porque quando a gente vai fazer a transcrição de uma fita, a gente tem que ver a qualidade que mais se adequa, o tipo de aparelho que mais se adequa à qualidade da gravação daquela fita. Onde nós gravamos em DVD, ou editamos aqui no computador. Tudo aqui é interligado, através de um teclado sem fio, que eu trabalho aqui, com o mouse sem fio, e trabalhando com o computador que está ali. Essa monitoração é uma monitoração profissional. Isso não é uma caixa doméstica. Isso aqui é um monitor KRK V6, ativo, onde eu tenho o 5.1 completo. Então, eu tenho centro, centro, esquerda, direita, subwoofer, e aqui o surround. Quer dizer, isso me permite, até se eu quiser fazer alguma brincadeira, eu tenho o surround aqui. Isso é um monitor profissional. Isso é importantíssimo, quando você vai fazer qualquer restauração, é como você está ouvindo aquela coisa. Então, nós fornecemos ao consumidor, uma restauração top, por um preço muito barato, para o que a gente oferece. Tem o famoso passo para CD, passo para DVD. Aqui a gente não passa nada. Aqui a gente recupera, restaura, entrega um produto bem acabado. Tchau, 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 tchau.